Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como enviar documentos pelo WhatsApp arquivo PDF e DOC através do seu computador e Android e se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você aqui o primeiro passo é acessar o WhatsApp, eu estou fazendo primeiro aqui pelo computador e logo em seguida eu vou fazer pelo Android, tá certo? você vai abrir o WhatsApp Web, vai no grupo ou no contato que você quer fazer o envio das informações dá um cliquezinho, o contato vai ser aberto aqui do lado para você você vai clicar aqui no símbolo desse clipe, né? e logo em seguida vai procurar por documento, tá? uma vez que você procurou pelo documento, quer dizer, você marcou a caixinha de documento aqui o tipo de documento para enviar, né? você vai procurar aqui pelo documento, tá? eu estou buscando a minha pasta Downloads, mas geralmente os documentos estão na pasta Documentos, né? e pode estar em algum outro lugar, como por exemplo na área de trabalho mesmo, né? então eu vou aqui na pasta Downloads, que é onde meu documento está e aí eu posso clicar aqui e mandar aqui, por exemplo, esse manual de instalação, tá certo? eu clico em abrir ele vai pedir uma confirmação aqui, não tem como pré-visualizar, porque é um documento, né? não é uma foto e aí ele enviou para o contato esse documento do lado de lá a pessoa vai clicar, vai fazer o Downloads e vai abrir, tá? esse documento aqui no caso, se eu quiser mandar um PDF, por exemplo aí o caminho é o mesmo, eu clico aqui no símbolo do Clips, né? logo em seguida procuro aqui documento, é bem o símbolo de um documento mesmo e aí vou selecionar aqui o PDF, também aqui na pasta Downloads é importante você saber onde o documento está para você conseguir selecioná-lo, tá? e aí ele vai pré-visualizar, aqui já dá pré-visualização diferente do doc, né? do docx do Word vou clicar e mandar, pronto com relação ao Android, aí é um pouquinho coisa diferente, né? se eu vier aqui, por exemplo, abrir o WhatsApp Business vou abrir o contato, tá? aqui tem o contato do outro lado, tá vendo? bem simples mesmo de abrir o PDF vou dar um exemplo para você, né? se eu der um cliquezinho sobre aqui, ó ele já vai abrir aqui o PDF para você, tá certo? esse PDF aqui, você vai pinçar ele para você conseguir fazer a leitura, tá? ou você pode virar a tela também para você ler melhor, né? e aí é o seguinte, ó para poder enviar aqui, mesma coisa você vai clicar no símbolo do Clips, tá? clicou no Clips, você vem em documento dá um cliquezinho clicou no Clips, você procura por documento mesmo, né? e aí vem aqui na pasta e localiza o documento que você quer compartilhar, né? e clica em enviar mesma coisa, você enviou aqui e aí a pessoa que está recebendo, por exemplo, né? do outro lado vai abrir esse documento, tá certo? vai te pedir para salvar em algum lugar você escolhe, por exemplo, a área de trabalho e o arquivo caiu aqui ok? se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu like, compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo e aí eu sou o Thiago